Deixa eu trazer aqui o Rafael Papagaio pra falar do Larcamon, do trabalho da comissão técnica. Aí tem união. Tem, viu? Pelo menos o que a gente pôde perceber. Não, é porque a desunião só era com o Wesley. Vocês não entenderam, gente. O grupo é desunido mesmo. O grupo não queria ele. Então pronto, tá esclarecido. Então vamos ouvir o Rafael Elias, o Papagaio, falando sobre essa questão envolvendo agora essa comissão técnica e o trabalho no momento no Cruzeiro. O trabalho tá sendo muito bem feito. A gente vem criando uma identidade que o professor tem pedido pra gente nesses últimos tempos, né? Muita intensidade. Ele pede isso muito, não só ele, mas com a comissão. Os trabalhos que a gente vem fazendo de intensidade, troca de pasta, mudança de ritmo. Todas as coisas que a gente vem fazendo no dia a dia. A gente vem agregando nos jogos. Eu falei até na Zona Anista depois do jogo. E a gente acabou tendo a eliminação na Copa do Brasil. Mas não apaga o que a gente vem construindo. Às vezes, pro pessoal da imprensa, né? Que apagar com a eliminação, a gente sabe que doeu. É uma cicatriz que vai ficar por um bastante tempo. Mas também tem que valorizar o nosso trabalho, valorizar que a gente classificou em primeiro no campeonato, onde isso também já não acontecia há um tempo. E isso é construção de um trabalho, construção de uma identidade, construção de um grupo. e é que tem pouca informação pra vocês, porque vocês não acompanham. Mas se pegar realmente uma semana cheia de trabalho, eu vou ver o quanto a gente trabalha, o quanto a gente se dedica. E eu creio que os resultados vão acontecer o mais belo possível. Esse, então, o Rafael, falando com a gente, não é Rafael Elias, ou Rafael Papagaz, sobre essa questão do momento, do Cruzeiro, desse trabalho sério, desse trabalho com disciplina e desse trabalho muito mais com questões táticas. Cirilo, ele falando, né, não é mais aquele centroavante na área ali, não vai disputar a posição com o Dineno, é um atacante pra atuar mais lado de campo, saindo da área e até construindo jogadas. Tem que ser forte também, né, na parte física, corre muito, se desgasta muito, mas se despreparado, falou também daquele susto da cirurgia, mas que ela transcorreu da melhor maneira possível, tava incomodando bem esse úmero, ele até mostrou a cicatriz que ficou a cirurgia, ô Cirilo, é, da cirurgia, mas que agora tá recuperando e teve um susto também no jogo contra o Berlândia, quando caiu em cima do ombro, teve que colocar o ombro esquerdo no lugar, mas não foi nada de grave, nada sério aí e tá pronto pra ajudar o Cruzeiro, como você disse, né, fazendo uns gols e ganhando confiança. Ele disse que a pré-temporada era fundamental pra ele. É, são situações que devem ser consideradas, né, mas ô, ô Simões, pra esse começo de temporada, ainda um começo, de fato, nível de desafios, de intensidade da temporada vai aumentando agora, sobretudo a partir do mês de abril, mas como o Rafael Elias pode auxiliar o Cruzeiro ao longo da temporada? Ô Cirilo, eu acho que a dele é só como reserva do Dinino, tá? Você considera ele centro-avante? Rezela pro centro-avante? Sim. Eu acho que ele não tem muita vocação pra lado de campo, não, até porque o Cruzeiro tem gente suficiente, né, o Pansieri. Tem o Arthur Gomes, tem o Robert, tem o Barreal, que já tá, já tá no Bid, tem chance até de ir domingo, né? É, eu tô achando que vai. Pra Ipatinga. Aham. O Gabriel Verón, como é que tá a recuperação dele? O Gabriel Verón, é, estão otimistas para Copa Sul-Americana barra Início Brasileiro. É, Copa Sul-Americana já na primeira semana de abril. Sim, a primeira terça de abril já tem jogo de Sul-Americana. Então, estão confiantes. falar em Sul-Americano, a gente falava, eu fiz uma coluna talentachai.com.br, tá? Se as duas primeiras semanas de Sul-Americana e Libertadores são com a partida de volta da final dos estaduais no meio, do final de semana. Belíssimo, se acontecer de um time finalista jogar na quinta e o outro na terça, não tem data. Não tem como ter jogo. Até porque... Isso pode acontecer no Rio Grande do Sul, porque Inter e Grêmio são pontos, São Paulo. É baratão pra explicar. E os dois devem jogar fora. Porque pode dar Tombense e América. Pode dar Tombense e América na final do Mineiro. Pode. Claro. Semifinais nem começaram. Pode acontecer. Aí, em Minas Gerais não tem problema nenhum. Mas também pode dar Cruzeiro e Atlético. E aí... Imagina se o Atlético estreia na Libertadores numa quinta e o Cruzeiro joga pela segunda rodada da Sul-Americana numa terça. O Galo não poderia jogar no sábado e o Cruzeiro no domingo. O negócio é o seguinte... Fora que a primeira rodada... Deixa eu colocar mais um fogo nessa fornalha aí que ela tá boa. Os dois podem jogar fora. Porque com o resultado de ontem, vai ser até meu tema da segunda participação, Cruzeiro vira cabeça de chave. Sim. E pela planificação lá, o Cruzeiro joga essa primeira fora. E o Atlético parece que também joga. O Atlético é pote dois. O Atlético não é pote um. Mas ele faz esse jogo fora. Eu não sei se o pote dois faz isso. Pois é, vou até olhar com o Claudão. O Claudio tava até dizendo o primeiro adversário é do pote quatro. Pode ser Botafogo e Bragantino, por exemplo. Mas o negócio é o seguinte, botando em data... Essa oposição, né, gente? Botando em data pra turma, ó. Dia trinta e dia seis devem ser as decisões do Campeonato Mineiro. Jogo de ida e jogo de volta. Trinta é sábado. Trinta sábado, seis sábado. Porque a TV quer fazer jogo agora sábado à tarde nos dois estaduais só. No Rio, aliás, no Rio Grande do Sul e aqui em Minas Gerais. O que o Simões tá dizendo é na semana que começa no dia primeiro, que vai de primeiro a cinco, nós temos dois, três e quatro. Nos dias dois, três e quatro. Terça, quarta e quinta. Datas separadas pra primeira rodada da fase de grupos. E Sul-Americana e Libertadores. Se marcarem o jogo do Cruzeiro pra terça, por exemplo, a final não pode ser domingo. Não pode ser no domingo. Mas se o Atlético tiver jogado na quinta, não pode ser no sábado. Não pode ser no sábado. Então são problemas de calendário que podem ser gerados por conta do... Isso se der com o Sele e Atlético na final. Exatamente. Pode acontecer em São Paulo, por exemplo, com Palmeiras e São Paulo. Pode acontecer no Rio Grande do Sul com o Gremito. Pode acontecer até no Rio. Porque o Flamengo pode ser que ele estreie na quinta e depois na outra rodada jogue na terça, o que é difícil, mas, entendeu? Porque a Comebol tem prioridade e ela não tá nem aí. Ela marca o jogo. O Corinthians está na Sul-Americana, o Bragantino pode estar na Libertadores. O Corinthians não vai pra final do estadual, amigo. É verdade, é verdade. Não vai nem pra segunda fase. Nem o Corinthians, nem o Botafogo. Quer ver? Ô, Cláudio, deixa eu confirmar a informação. O Atlético joga a primeira da Libertadores fora? Aí, fora também. E o Cruzeiro também. Com o Cruzeiro também. Com a cabeça de chave. Então os dois vão jogar fora na primeira semana. E isso entre a final do estadual. O jogo de ida não tem problema. Pode ser no sábado. Agora, a minha sugestão, e vai aqui uma modesta sugestão, tá? Gente, essa data FIFA tá fora de hora. Antecipa a final dos estaduais pra não correr esse risco, tá? Antecipa. O Galo teve o jogador convocado, Cláudio? Pra alguma seleção? Ninguém. Então, quer dizer, pô, a federação, imagina o cartaz que nós vamos ter a final do Mineiro sendo única. Dia 30 sai o campeão mineiro. O Brasil inteiro fazendo o primeiro jogo da final e o nosso decidindo o campeão. O que é que todo mundo vai querer ver? Pô, federação, vai lá, perde a CBF, fala aqui, ó, não tem ninguém convocado, os clubes aceitam, pode ser qualquer, entendeu? Pra poder tentar e até ajudar os clubes, né, Cláudio? Porque eles vão fazer uma viagem pro exterior, ninguém sabe pra onde, imagina se o Galo vai pra Venezuela, o Cruzeiro pro Equador, pra depois, três dias depois jogar a final. E essa não é a função da federação? Não, sim. Ajudar os clubes, assessorar os clubes. conversa com a CBF, olha, a data FIFA não afetou o futebol mineiro. Deixa a gente antecipar, então, a nossa decisão. Nós não vamos jogar em dia de jogo da seleção brasileira. Nós vamos jogar... Na quarta-feira, por exemplo. Não, pode ser um domingo. O domingo da data FIFA tá livre, não tá? A seleção do Brasil e Inglaterra jogaria no sábado, né? Brasil e Inglaterra, sábado, dia 23. Não tem previsão de estaduais nesse dia. Jogaria dia 24 e dia 30. Jogaria num domingo e depois jogaria num sábado. E aí, afinal, seria num sábado, enquanto os outros estaduais estariam iniciando as suas decisões. Só que Cruzeiro e Atlético, caso eles sejam finalistas, gente, pode dar América e Tom Benz, aí não teria problema nenhum. Mas eu só estou dizendo que a coisa do futebol, o calendário, precisa ser tratado com antecedência. Pode acontecer, não pode? A obrigação é tentar prevenir. E mais do que isso, seja qualquer um dos dois que for pra final, que seja o Atlético, ele vai ser beneficiado. Por quê? Porque ele vai ter um final de semana entre os dois jogos iniciais da Copa Libertadores ou da Copa Sul-Americana. Então fica aí a sugestão. Ninguém vai ser, ninguém foi atingido por data FIFA em Minas Gerais. Tenta antecipar a decisão do Campeonato Mineiro que vai ser a melhor saída e tem mais. O nosso segundo jogo vai ser notícia no Brasil inteiro. Porque vai ser o primeiro campeão estadual. emissão Pansieri está de volta. Fala aí, Pansi. Eu prometi, eu falo. O assunto não seria Sul-Americana? Sim. Cruzeiro de volta a uma competição internacional? Após quatro anos. Graças a Deus. Vamos à luta. Olha só, o Cruzeiro vai ser cabeça de chave da Copa Sul-Americana deste ano. Com a eliminação da Universidade Católica do Chile para o compatrioca lá, o Coquim Bonito. você gosta, o jogo foi ontem, o Cruzeiro então se tornou o oitavo melhor ranqueado do torneio para este ano. A Universidade Católica estava na fase classificatória da Copa Sul-Americana, aí que perdeu por dois a zero para o Coquim Bonito no estádio municipal de Concepción, e aí, com esse resultado, com a queda do tradicional time chileno, o Cruzeiro passa a ser o oitavo melhor time da competição, contando apenas a pontuação do ranking. Então, além do Cruzeiro, os cabeças de chave da Copa Sul-Americana. Segura aí, Cirilo. Está sentado na cadeira? Manda. Boca. Você está doido? Atlético Paranaense. Forte também. Internacional. Forte também. Racing. Também. Corinthians. Esse aí está meio para baixo, mas tradicionalmente é grande. Não é bom pegar. É bom evitar. E aí, um time que volta e meia vai e faz boas participações que é o Defensa e Justiça, né? É um time durinho de jogada argentina. Pancel, então, por favor, repita no pique os cabeças de chave da Copa Sul-Americana. Cruzeiro, Boca, Atlético Paranaense, Internacional, Racing, Corinthians e Defensa e Justiça. E aí, a última vaga vai ficar com o Olímpia do Paraguai caso a equipe passe pelo Ameliano do Paraguai amanhã. Pelo peso dessas camisas, esse pote 1 da Sul-Americana podia muito bem ser um pote 1 de Libertadores. Porque nós estamos falando de vários campeões de Libertadores aí. Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Boca, muita gente de camisa pesadíssima. Essa deve ser uma das Sul-Americanas mais legais que a gente já teve. Porque tem muita gente muito forte aí. foi bom ter fugido, então, ter virado cabeça de chave, né? Porque aí depois... Agradecer aí ao Coquim Bonito. Eu acho que depois do sorteio, a gente vai ver, assim, a diferença do que é uma Libertadores para a Sul-Americana, de qualidade técnica. Mas este pote poderia ser muito bem um pote de Copa Libertadores. Vai ser. É, o Léo foi perfeito na análise dele e eu queria fazer uma conexão com o assunto que trouxemos ontem aqui na Toma do Bate-Bola, né? Sobre a apresentação do Barreal, do Álvaro Barreal, que disse que tinha essa vontade de jogar no futebol brasileiro, né? Tem, lógico, como referência o Messi, não tem como não ter, né? Argentino jogou na Liga Norte-Americana contra o Messi, mas porque também tinha essa curiosidade e essa vontade de jogar a Copa Sul-Americana. Óbvio, todo mundo quer jogar Libertadores, mas é uma competição também que chama atenção porque dá vaga a Libertadores e é uma competição internacional. Então, o próprio jogador, o Barreal, que deve ser novidade do Cruzeiro, como disse o Simões, tô achando que vai pintar o Barreal na lista de relacionados para esse duelo contra o Tom Bense no domingo às sétima da noite. Já tá publicado o nome no BID e deve estar pronto também para esse duelo. Falei em nome de Betfair. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma